Em todo o mundo, já são mais de 6 milhões de casos confirmados de covid-19. A União Europeia pediu hoje aos Estados Unidos que reconsiderem a decisão de cortar relações com a Organização Mundial da Saúde. Em um comunicado, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que é preciso haver solidariedade e cooperação através de esforços multilaterais. Só assim será possível vencer a batalha imposta pela covid-19. Ontem, o presidente Donald Trump suspendeu as relações com a OMS. Além de criticar a organização pela forma com que lidou com a pandemia, o presidente americano acusou a China de estar à frente das decisões da instituição. O país tem o maior número de casos confirmados de covid-19 em todo o mundo. Quase 1 milhão e 800 mil infectados e mais de 103 mil mortes. Na Itália, o número de mortes causadas pelo vírus voltou a subir. Nas últimas 24 horas, foram registradas 111, elevando o total de óbitos para 33.340. No Reino Unido, as medidas de flexibilização da quarentena devem começar na segunda-feira. O país é o mais atingido na Europa, com quase 38.500 mortes e mais de 274 mil casos confirmados. No mesmo dia em que anunciou a flexibilização parcial da quarentena, a Índia registrou o maior índice diário de novos casos. Foram quase 8 mil em 24 horas. O país tem um total de mais de 180 mil doentes e 5 mil mortes.